Estamos aqui há quase quatro anos e nesse momento da história eu trabalho para uma empresa chamada Circle Payments, que é dos Estados Unidos e é como se fosse a Wise, antiga TransferWise, só que operando na blockchain. E na Circle eu sou software engineer e eu trabalho no time de front-end, desenvolvendo o internet banking da empresa. É um trabalho legal, desafiador, infelizmente não utiliza remix, pelo menos ainda não, mas trabalhamos com Next, é uma aplicação muito legal de se trabalhar, muito bem amarrada, eu trabalho com alguns gênios e todo dia eu aprendo alguma coisa e está bem legal lá. Mas a vontade de trabalhar só com remix é constante, então esse é um ponto de miséria na vida hoje. Mas vamos lá. Bom, o que eu escolhi para apresentar para vocês aqui? Eu escolhi falar sobre a minha boa experiência desenvolvendo com remix, eu já coloquei dois projetos no ar, não são grandes projetos, pois são coisas pessoais e que eu construí com remix porque eu estava muito curioso sobre essa ferramenta, porque quando a gente está vivendo essa fadiga do JavaScript já há alguns anos e tem até piada de que enquanto a gente está falando isso, dois novos frameworks foram lançados, etc, etc, todo mundo já conhece isso, já nem tem mais graça e aí chega uma dupla que é muito conhecida por ter lançado o React Router, que é um dos mais utilizados, se não o mais utilizado mecanismo de rotas para o React, e eles vêm com uma proposta de um novo framework. E aí eu fiquei super curioso com isso, assisti uma apresentação deles há mais de um ano atrás, achei interessante, mas naquela época não era código aberto, era apenas um preview fechado, ou assim, era para a galera que pagava, eles colocaram um preço no framework, que eu até achei alto para a minha possibilidade, as minhas possibilidades, e aí só fiquei de olho naquilo, até que eu comecei a ver o Kent C. Dodds falando bastante sobre o remix, e ele disse que tinha escolhido a ferramenta para que ele desenvolvesse toda a presença digital dele, e aí foi aí que eu falei, opa, isso aí é uma coisa que vale muito a pena ficar de olho, né? Então, assim que eles abriram o código-fonte, eu comecei a fazer uns experimentos, e aí decidi fazer alguma coisa real. Está ok para eu compartilhar minha tela aqui? Deixa eu ver, está assim, ótimo, então vamos lá. Beleza, eu separei alguns links ali. Bom, eu estava falando que quando eu descobri o remix, eu logo me interessei em criar alguma coisa... Eu gosto de criar alguma coisa que vá para a produção, não é alguma coisa que vai ficar vivendo sempre aqui dentro da minha marca, não vai ficar no GitHub. Então, eu pensei, bom, está todo mundo fazendo um blog, então eu não quero reinventar a roda, eu vou fazer um blog também, mas eu vou fazer um blog sobre remix, tá? Que, infelizmente, o último post que eu consegui colocar foi no dia... Só um instante... Está aqui... Aqui... Só um pouquinho que eu estou atrapalhado com os meus comandos aqui, eu já vou me encontrar. Pronto, dia 20 de fevereiro de 2022. Por quê? Eu comecei a estudar o remix com muita vontade no final do ano passado, em dezembro. E aí estava num período meio morno lá na empresa, em dezembro, janeiro, ficou bem morno, e aí eu consegui dar um gás legal, não só construindo o blog, tá? Ele é todo desenvolvido com remix, o código dele está aberto. Se você vier aqui no logo do GitHub, você pode conferir o código fonte, tá? Está até meio desatualizado, mas está lá para todo mundo ver. E eu não só consegui dar um gás no desenvolvimento e me aprimorar bastante aprendendo o remix, mas também escrever alguns artigos que não são todos meus, mas tem alguns meus... A maioria é meu, mas alguns de convidados também. E tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a comunicação com um headless CMS, eu escolhi o sanity.io, e a comunicação também com a API de imagens da Unsplash, tá? Então, toda vez que você atualiza aqui, ele já coloca uma imagem randômica, não só na lista, mas também ali no próprio post, tá? Então, é um trabalhinho legal, que foi legal de fazer, e o código fonte, ele está todo lá para que você dê uma olhada. Ok. Eu trouxe aqui também o link do meu YouTube, porque durante a apresentação, alguém aí falou de que... Acho que foi o rapaz de Portugal. Falou que teve contato com o remix através de um conteúdo que eu lancei. E me deixa muito feliz quando alguém fala isso para mim, porque, assim, totalmente empolgado, eu fui lá e eu gravei dez vídeos explicando o que é o remix e por que eu estava tão encantado com ele. e os vídeos, eles foram lançados já tem alguns meses, mas se você estiver querendo rapidamente ter uma ideia do que é, isso aí funciona até como um crash course, tá? Então, rapidinho você consegue ter contato com os principais pontos do remix e por que ele é tão legal, tá? Então, se você for aqui no YouTube, .com.br vedovelli, LLI, eu vou direto para vídeos normalmente, aí aqui você clica em playlists, tá? Aí uma delas é esta minha série. E aí tem também o bate-papo que eu tive com o pessoal da Season, né? Vocês estão reconhecendo aí o Daniel, o Guga, e tem também o papo que eu bati com o Kent C. Dodds, que foi muito legal, apesar dele falar muito rápido e a cabeça dele funcionar no nível que não é desse mundo, mas foi um bate-papo, assim, sensacional. Então, eu tenho ali algum conteúdo de remix, se você está chegando agora, confere lá. Mas vamos lá. O que eu escolhi mostrar mais a fundo nessa palestra de hoje? Bom, eu vou começar fazendo um jabá. Eu tenho um curso comercial que ensina a testar aplicações de JavaScript. E quando eu decidi entrar para esse mundo de lançar cursos, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia para um grande player do mercado, como a Udemy, mas aí eu ficaria restrito às regras de utilização do serviço, ou eu faria um trabalho todo meu de divulgação, mas eu teria total liberdade de fazer tudo nos meus termos. E eu, como eu gosto de arrumar para a minha cabeça, eu gosto de arrumar problema, eu fiz a segunda opção. Então, eu criei tudo, inclusive a minha própria plataforma de ensino. Eu falo plataforma para não ficar explicando muito o que é, porque, na verdade, é mais uma sala de aula do que uma plataforma, porque ela não tem muitas integrações, não tem muitos recursos. Mas, quando você fala plataforma de ensino, todo mundo sabe exatamente do que se trata. Se eu falo que eu tenho uma sala de aula virtual, aí eu vou ter que começar a dar explicações sobre o que é, o que faz, o que não faz. Então, eu já chamo de plataforma. E vou continuar chamando dessa forma, na esperança de que realmente vire uma grande plataforma de ensino no futuro, tá? Então, aqui no meu domínio, javascript.tv.br, nas aulas de exemplo, você consegue chegar na minha plataforma antiga, que eu desenvolvi com Vue e Nuxt. Foi uma experiência bem legal na época, mas, durante o desenvolvimento, eu enfrentei todos os problemas que qualquer desenvolvedor que vai para o caminho da single page application enfrenta cedo ou tarde, que é o compartilhamento de estado da informação entre o browser e o servidor, quando perde a sincronia dos dados, quando a comunicação falha, gerenciar o estado local, e tudo aquilo. Então, chegou um ponto no desenvolvimento do que você vê na sua tela, que, de novo, para não ficar dúvida, é a minha plataforma antiga, que ainda está em uso, e eu estou finalizando os testes com a nova para que eu possa tirar essa aqui do ar. Chegou um ponto que eu comecei a me perder dentro do meu próprio código. E eu sei que quando isso me acontece, eu começo a ficar com uma preguiça mental, e aí eu paro de desenvolver um negócio. Eu já fico com saudade de pegar um projetinho Greenfield. E isso me aconteceu de forma recorrente com todos os projetos pessoais. Nos projetos maiores, os projetos do meu trabalho, digamos, nove a cinco, meu trabalho principal, é mais difícil acontecer isso daí, porque é uma coisa mais estruturada. As decisões, elas são tomadas pelo time, tem documentação, e isso é o que mata muitos projetos pessoais, porque aí você é relax demais, chega uma hora que você acaba se perdendo. E fatalmente isso aconteceu com essa minha plataforma aqui, e aí eu acabei deixando de lado e não corrigindo alguns bugs que atrapalham bastante. Ok. Então eu fiquei com isso em mente de que eu precisava de uma nova plataforma de ensino. E, estando tão empolgado com o Remix, só um instante, deixa eu ver se eu consigo tirar essa barra do zoom da frente, que é uma coisa horrorosa isso daqui. Muito bem. Bom, estando eu tão empolgado com o Remix, eu pensei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver algo legal, comercial, certo? Porque é algo que eu vendo, são os meus cursos, e eu vou desenvolver algo bem sério, que é algo que eu pretendo continuar mantendo por muitos anos. E aí, comecei um projeto, para desenvolver a nova plataforma, e aí é o que a gente vê aqui. Então, eu já estou logado, eu deletei as minhas preferências de usuário no banco de dados, para mostrar para vocês a experiência desde o início. Então, quando alguém se loga, bom, eu até fechei ali o... Ah, ok. Eu fechei sem querer aquele modal que estava ali. Bom, quando alguém se loga pela primeira vez, o sistema detecta que não existe uma... no banco de dados as preferências do usuário, ele pergunta se quer trazer da plataforma anterior as preferências. O que são as preferências do usuário? A velocidade atual da exibição, quais os vídeos foram assistidos, o que mais? Se está no autoplay ou não, esse tipo de coisa. Legal. Então, depois eu apresento as funcionalidades, porque eu estou percebendo aqui que eu estou colocando o carro na frente dos bois. Então, deixa eu dar um pouco de background técnico disso daqui. Primeiro, eu preciso de um banco de dados para que eu armazene as minhas vendas. Então, o sistema da Hotmart, que é quem gerencia os meus pagamentos, quando alguém compra, o sistema da Hotmart acessa uma rota no meu sistema, dizendo, olha, esse pagamento está legal. Está aqui o payload com as informações de quem comprou e agora você se vira. Então, eu pego essas informações e salvo no banco de dados. E aí, quando a pessoa se loga, bate com esse registro que veio da Hotmart e eu libero o acesso ao curso. Tudo bem simples, não simples, mas direto ao ponto. Outra coisa que eu preciso do banco de dados é para as preferências do usuário, que eu já mencionei aqui, que é essa parte de baixo aqui. Se a aula foi assistida ou não, o layout atual, se tem a lista de aulas no lado esquerdo ou não. Só um pouco. uma das características dos meus vídeos é ter um jazzinho bem monótono, no fundo, que eu acho monótono, que eu acho que ajuda as pessoas a se concentrar. Algumas pessoas odeiam, mas aí é outra história. E a velocidade de exibição. Então, eu preciso do banco de dados para armazenar isso daí também e algumas outras coisas pequenas de estatística de visitação. Então, eu tenho um banco de dados, é um Postgres, eu estou utilizando Prisma para fazer a interface com esse banco e aí ter ali os meus models que vão me permitir fazer as coisas de forma mais sólida e tipado com TypeScript, etc. E a lista de aulas é uma coisa muito simples, elas nem estão, a lista nem está num banco de dados, eu faço tudo em arquivos JSON e nesse ponto o Remix facilitou muito a minha vida porque eu mantenho tudo no server, acesso tudo de lá, eu tenho uma API interna que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e que acessa esse JSON e devolve tudo para a minha interface num payload que já vem junto ali com a interface e é tudo muito rápido. Então assim, a plataforma basicamente ela só faz isso, eu tenho ali quando, por exemplo, se tiver no AutoPlay, deixa eu passar o vídeo lá para o final, então, ele termina, ele vai para o próximo vídeo, ele já marca esse daqui como visto, se eu quiser marcar essa aula como assistida, eu clico aqui, quando eu for para o próximo ela já está marcada como assistida, deixa eu tirar esse AutoPlay aqui para o áudio não ficar me atrapalhando, e se eu quiser desmarcar uma aula assistida, eu clico ali. Tudo trabalhando dentro do esquema Remix, conforme, com, eu esqueci o nome daquele Rup, mas depois eu vejo isso. Bom, está apresentada a minha plataforma que é a sala de aula, tá? É basicamente só isso daí, e quando eu quiser lançar outro curso, eu simplesmente vou duplicar o projeto, mudar as configurações, fornecer um novo JSON com a lista de aulas, e com isso eu pretendo ficar lançando aí cursos para o meu business. Muito bem, vamos dar uma olhada em código então, tá? Por que que eu escolhi falar exatamente sobre isso? Porque já faz um tempo que eu, que eu estou querendo mostrar como que isso foi desenvolvido, mas depois daquele, daquele período meio morno no meu trabalho na Circle, né, entre dezembro e janeiro, a coisa apertou, e nesse momento eu não tenho tempo para nada, infelizmente o Remix Cookbook está parado, a plataforma eu desenvolvi até chegar num ponto que eu pudesse lançar para os meus alunos, e eles já fizeram todo o beta teste para mim, está tudo funcionando, ninguém tem nada do que reclamar, eu implementei algum mas eu trouxe num ponto que está legal para trabalhar, mas eu ainda preciso desenvolver e não estou com o tempo, então eu aproveitei a oportunidade agora desse Meetup para mostrar um pouco das entranhas da aplicação, então eu estou aqui no VS Code, se por acaso tiver muito pequena fonte, eu peço que me dê um alô aí, alguém abra o áudio e me diga, deixa eu abrir aqui por exemplo o parque de JSON, eu acho o VS Code não está por ser ainda, desculpa, não eu entendi, não está aparecendo? Não, 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 tá, eu acho que eu escolhi, sim, ok, eu escolhi compartilhar uma janela, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o desktop, e aí agora eu acho que vocês estão vendo o VS Code, confirma? Sim. Muito bem, então temos aqui um projeto Remix, pelo nome já dá para perceber aonde que eu fiz o deploy, eu criei inicialmente o projeto como deploy target na fly.io, mas eu fiz uma confusão danada, eu não consegui me entender direito com a forma da fly fazer as coisas, no final acabei até tendo uma briga pública lá com o CEO e foi um episódio bem chato, mas já ficou no passado. Bom, moral da história, eu não uso a fly e estou trabalhando num terreno conhecido que é a Netlify e estou bem satisfeito, viu? Eu tinha feito a escolha da fly porque eu queria testar tudo de novo que o Remix trouxe para a minha vida e fazer o deploy na Edge Network é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, então eu pensei não, eu quero aproveitar o máximo, mas aí no fim eu estou trabalhando com o Netlify e estou bem satisfeito, tá? O banco de dados ele está numa outra empresa, ele está na Railway que é uma empresa nova de hospedagem e que também está abrindo bastante espaço para o Remix, inclusive o pessoal tem elogiado bastante a Railway e não sei se no futuro eu não coloco tudo num local só, porque atualmente o banco de dados está na Netlify desculpa, a aplicação na Netlify e o banco de dados na Railway e tem uma latência entre eles, por menor que seja então não sei mas vamos lá eu tenho aqui alguns scripts então veja eu tenho aqui os meus scripts de dev então o primeiro é para compilar o CSS e eu uso Tailwind no projeto mas não utilizo o builder da própria Tailwind eu utilizo o post CSS direto porque eu gosto de compilar tudo que eu colocar na minha pasta styles então veja aqui eu tenho o próprio arquivo de entrada da Tailwind mais para mim e tenho também um arquivo separado que é para criar o meu background e aí todos eles são salvos durante o processo de build aqui em styles dentro de app e esses daqui estão no git ignore não sei se vocês conseguem ver na transmissão mas ele está numa cor mais apagada significa que eles estão ignorados pelo git porque esses arquivos eles são gerados o tempo todo enquanto eu estou desenvolvendo a aplicação tá então quando eu rodo o dev ele vai rodar tanto o yarn dev CSS quanto o netlify dev e aí ele vai ficar fazendo o watch então toda vez que eu salvar alguma coisa no CSS ele vai recompilar para o build eu tenho a mesma coisa aqui mas eu não tenho o watch tá então ele é gerado uma vez só e aí durante o processo de build eu também gero os assets do Prisma tá fora isso eu tenho testes com Jest não estou testando nada que precisa do contexto do remix tá eu estou testando só as minhas bibliotecas utilitárias tudo isso eu estou testando com Jest eu não sei nesse momento porque eu parei de pesquisar inclusive era uma informação que eu gostaria de receber hoje aqui nesse meetup se alguém souber se já existe alguma forma de testar com o Jest ou até mesmo com o Vite Test componentes que estão utilizando componentes remix que precisam do contexto do remix por exemplo o que eu quero dizer com isso eu tenho um componente meu que ele estende o link provido pelo remix tá porque aí eu quero que todos os meus links automaticamente tenham o prefet então eu não estou usando o link do remix para não ter que ficar colocando o prefet toda hora eu utilizo o meu link se eu quiser testar isso com o Jest ele não monta o componente e isso era uma realidade há dois meses atrás hoje eu já não sei se é assim tá então assim tudo muito simples não tenho muitos scripts tem algumas coisas aqui que eu que eu gosto muito deixa eu ver aqui tá depois no tempo correto eu falo sobre isso muito bem então vamos ao que interessa tá eu quero mostrar para vocês como que eu estou estruturando a minha a minha aplicação porque uma coisa que eu gosto muito no remix é que ele tem opinião tá eu não gostava muito de aplicações desenvolvidas lá atrás eu vou dizer três anos atrás com create react app antes do next virar esse gigante porque as aplicações com create react app elas eram muito soltas você podia fazer o que quisesse normalmente o ser humano quando você deixa ele fazer o que ele quer ele faz caca tá e eu ser humano fiz muita caca então eu gosto de utilizar uma ferramenta que tem opinião não a ponto de ser o angular mas que tem uma certa estrutura que me diga o que eu tenho que fazer e como colocar as coisas tá o next trouxe um pouco disso mas eu ainda acho bastante solto e o remix ele colocou isso de uma forma através do colocation que eu achei sensacional então esse projeto eu demorei pouco tempo para desenvolver o que eu mostrei para vocês o que vocês estão vendo de código ou verão daqui a pouco eu demorei sei lá acho que 30 entre 30 e 40 horas para desenvolver e colocar no ar pelo menos a primeira versão eu considero isso um tempo record tá e por que que eu consegui isso porque o remix ele tira muita coisa da sua frente muita preocupação que normalmente você tem e muita superfície onde bugs aparecem então não tendo que me preocupar com isso eu foquei eu foquei só no que era mais importante para mim que é a experiência do meu usuário sem esquecer também da minha experiência como desenvolvedor então falando de código fonte o que que a gente tem aqui eu tenho obviamente a parte mais importante que é o ponto de entrada de qualquer aplicação remix que é que são as rotas tá então veja tudo que eu preciso consultar seja um serviço externo como por exemplo o serviço de autenticação ou o meu banco de dados ou até mesmo os meus arquivos JSON internos que vivem aqui na pasta data tá eu faço tudo através da minha API interna que eu já vou mostrar num instante então por exemplo quando alguém acessa a aplicação eu peço pra minha API o profile da pessoa pra ver se ela tá logada se existe eu mando já pra rota chamada lecture que é onde vai determinar se a pessoa tá começando o curso agora ou se ela já tem vídeos assistidos pra então mostrar o último vídeo que foi assistido caso contrário redireciona pra login mas olha só não tem quase nada nessa rota tá apesar de não ter quase nada você lendo o código eu acredito que você consiga compreender facilmente o que está acontecendo ali tá e uma das coisas que eu gosto muito se não a que eu mais gosto é essa organização do remix que é a tal da colocation né que você coloca tudo dentro das rotas deixa eu puxar aqui uma rota uma rota mais cascuda com mais coisa essa daqui pelo tanto de import você já vê que essa rota ela é uma rota bem importante então quando eu falo colocation o que que eu quero dizer eu vou só sumir com um pouco de código aqui olha que interessante eu tenho três métodos action loader e um método anônimo tá o que que isso quer dizer loader é o primeiro a ser executado quando o browser segue até essa rota então geralmente no loader a gente obtém dados internamente ou de uma fonte externa e a gente pode ou não passar para esse método anônimo aqui que é um componente react tá então tudo que eu retorno do load aqui através do hook user use loader data então eu estou retornando tudo isso daqui do meu loader tá você vê que tudo está relacionado a curso o próprio curso os módulos a aula atual a próxima aula as preferências do usuário e o perfil do usuário logado tudo isso está vindo da onde do loader então eles ficam no mesmo arquivo e aí eu tenho como utilizar por exemplo os meus tipos tanto para a parte de servidor que o loader só é executado no servidor quanto para o meu cliente porque quando eu estou utilizando use loader data eu passo os tipos aqui e aí por exemplo se eu mudar o nome de alguma coisa aqui ele já vai reclamar porque isso aqui está tipado tá bom então isso é o tal do colocation e isso para mim é uma das coisas que mais facilita a vida de alguém que está utilizando o remix que é a tal da opinião beleza ok então vamos voltar aqui como é que a gente está de tempo eu estou vendo que aqui é meia noite e vinte e sete são sete e vinte e sete no Brasil quanto tempo mais eu tenho aqui está teoricamente até as sete e trinta mas você precisa de mais tempo ué se você deixar eu fico falando aqui por horas eu vou eu vou tentar eu vou tentar condensar as coisas que eu tenho para mostrar em em mais uns dez a quinze minutos tá para não abusar da boa vontade de vocês bom nesse nesse ponto aqui eu vou eu vou assumir que você que está nos assistindo aqui você tem um certo conhecimento de remix então eu vou passar de forma mais rápida nas coisas que são do remix por exemplo eu já falei de colocation já falei das rotas que é o ponto de entrada e uma das peças mais importantes do remix e aí eu vou focar um pouco na organização do projeto então eu falei já mais de uma vez sobre a minha API então é o que eu tenho aqui tá por exemplo é deixa eu pegar aqui a API de curso então vamos ver se eu consigo é mostrar aqui por exemplo get course tá então eu pego todas as aulas aí eu leio o objeto course e pego as aulas da onde que ele vem ele vem do meu arquivo json eu falei que o negócio aqui era simples tá então a gente vem aqui em data olha só eu tenho esse json aí tá com os módulos e todas 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 as aulas mesmo tem mais de 100 aulas aqui e aí ao invés de eu ler esse json o que eu poderia fazer a partir da minha rota não eu criei uma APIzinha pra eu lidar com tudo aqui e depois se eu decidir tirar isso de um arquivo json e criar uma API de verdade armazenando tudo isso no banco de dados eu não preciso ficar procurando aonde eu li informações tá então eu tenho essa API e aí eu posso fazer algumas coisas aqui por exemplo pego o curso pego a aula pego os módulos e retorno tudo isso daí tá tudo tipado com TypeScript beleza o que mais eu tenho a parte de usuário que aí eu faço alguma interação com o banco de dados então por exemplo nesse método aqui que é marcar a aula como vista eu recebo o ID da aula e as preferências do usuário e aí eu tenho ali uma tabela chamada User Video Status que aí eu vou eu vou criar um um registro ali beleza deixa eu ver o que mais qual método é esse aqui ah ok então eu tenho pegar o não o usuário mas o o Customer que é o cara que comprou o meu curso então ele já vende uma tabela diferente e assim por diante então isso é o que eu chamei de API então toda vez que eu preciso consultar retornar algum dado ou fazer fazer uma mutation que salvar alguma coisa em algum serviço eu coloco tudo dentro da minha API e aí eu exporto tudo daqui tá vendo eu tenho três aqui e aí fica fácil para eu importar dentro das diversas partes onde eu preciso utilizar esses dados muito muito bem componentes componentes são todos os componentes que eu utilizo para mostrar alguma informação então qual que é a diferença de um componente para o componente que eu tenho dentro da minha rota por exemplo accordion tá então normalmente um componente ele vai receber props e ele não vai fazer nenhuma comunicação direta com API nem nada então tudo que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo dentro do modo remix de fazer por exemplo se eu preciso colher uma informação do usuário para salvar no banco de dados e o que seria isso deixa eu voltar aqui na plataforma colher uma informação do usuário é por exemplo clicar nesse botão autoplay como se faria numa aplicação tradicional eu faria uma chamada http né um ajax nem sei se se usa ajax ainda mas é basicamente o que eu faria me comunicaria com a API a API salvaria no banco de dados e devolveria a informação no remix não a gente utiliza form então eu tenho aqui um form cada botão desse é um form que vai fazer uma navegação post para uma rota e aí vai passar as informações e isso será devolvido para a minha interface tá então a característica dos meus componentes é que eles trabalham em properties mas eles não se comunicam diretamente utilizando uma API eles são basicamente componentes para mostrar conteúdo e se algum input do usuário for necessário então um form vai fazer uma chamada para a rota em questão lembra que eu abri aqui uma rota bem grande bem gordinha chamada lecture slug então veja eu falei ali que eu tenho o loader quando eu apresentei o colocation eu tenho o meu componente react e eu tenho aqui a action function que é onde eu estou colhendo todas as possíveis interações do usuário com a parte de user settings então veja se no meu payload tem add played então eu vou retornar eu vou adicionar a aula aos as aulas assistidas e tudo isso está vindo da minha API onde é que está todos os métodos estão vindo daqui e aí somente na minha rota é que eu faço que eu salvo alguma coisa mas nunca dentro dos meus componentes então eu tenho um flow de informação a minha rota ela obtém a informação através do loader passa para o componente e aqui eu tenho vários componentes deixa eu ver aqui eu tenho vários mesmo tem o acorde é o mesmo que eu mostrei ele está aqui sendo utilizado a partir da rota deixa eu ver o que mais eu tenho outra instância aqui eles não se comunicam com nada exteramente então essa é a característica dos meus componentes são componentes de apresentação vamos lá o que mais que eu tenho aqui service muito bem aqui é onde eu implementei a parte de autenticação eu estou utilizando o pacote remix authentication remix auth que até aonde eu sei é o único que existe não sei se existe outro mas esse daqui está me atendendo muito bem eu tenho duas estratégias de autenticação que é o github e o google mas essas duas só não servem porque por incrível que pareça tem desenvolvedor que não tem conta no google e não consegue logar com o github então eu preciso fornecer um login com usuário e senha e eu estou trabalhando nisso mas ainda não está pronto mas é aqui então nesse serviço que eu lido com tudo relacionado a autenticação tá e olha só nem sem linhas para que eu consiga ter autenticação com dois serviços diferentes e disso eu estou falando disso aqui que eu já apareci logado e vocês não viram a tela de autenticação então quando alguém chega na minha index o sistema vê que a pessoa não está logada e redireciona para o login então eu clico aqui eu já fiz login antes ele não vai me mostrar nada do github ele só vai me autenticar e me devolver aqui e aí o sistema já vai para onde estava antes tá então tudo isso implementado com menos de 100 linhas eu tenho a comunicação com o banco de dados que é a configuração do client do prisma está aqui no db e eu tenho aqui um um send mail bem bem meia boca mesmo você vê que o meu conteúdo está todo ali hard coded e eu utilizo o send grid muito bem deixa eu ver o que mais eu tenho aqui transform para eu fazer transformar algumas coisas por exemplo o meu created at and updated at do meu json ele não está no formato de data é isso já falei que eu não estava me perdendo mas já me perdi aqui é isso mesmo então eu estou convertendo não isso aqui eu estou convertendo é para um formato amigável tanto é que eu estou utilizando date to string é isso mesmo porque eu estou utilizando um recurso nativo do javascript isso mesmo ok então eu estou só convertendo as datas do formato deixa eu ver aqui course json desse formato aqui mais ou menos de banco de dados com o ano o mês e o dia para um formato que seja amigável para o usuário final então é isso que eu faço no transform aqui eu tenho alguns tipos por exemplo o curso date and time lecture que são todas as informações pertinentes a uma aula e assim por diante deixe-me ver gente é basicamente isso não tem muita coisa e eu espero em breve em breve conseguir abrir o código fonte disso daqui lógico melhorar manter atualizado ele está quase atualizado eu tentei atualizar para o novo remix com react 18 mas aí os alunos reclamaram que estava dando problema no login a tela estava travando e realmente quando me mandaram um print do console do browser aberto estava tudo vermelho parecia o apocalipse então eu fiz o rollback para a versão que eu sei que eu posso confiar e eu estou esperando passar algum tempo do lançamento do react 18 para ficar mais madura a coisa e bom é isso aí eu estou pronto para responder perguntas para quem tiver eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela e bom espero ter dado uma ideia do que foi a minha experiência desenvolvendo essa ferramenta para mim com o remix e é isso aí e é isso aí e é isso aí